Eu entendo que o Brasil é um país com uma desigualdade social absurda, um negócio realmente dramático. Às vezes você sai das grandes capitais, dos grandes centros urbanos e as realidades são completamente diferentes. Acredito que avançamos em algumas políticas sociais, talvez nos últimos governos, nos últimos anos, mas ainda é muito pouco para um país de 200 milhões de habitantes. O que a gente percebe, graças a Deus, é que a sociedade tem se mobilizado muito forte em prol de um país que precisa de mais educação, precisa de mais saúde, precisa de mais condições de moradia, principalmente para a população mais pobre, que não tem acesso à educação, saúde, moradia, condições de vida, realmente como essa que eu brinco aqui da Faria Lima. Talvez seja um ponto aqui mais o pico do Brasil de nível social, de nível de vida, de como você mora. Então, eu acredito que o Brasil só vai conseguir mudar essa desigualdade social, evoluir assim numa equiparação, contando com o apoio da sociedade, principalmente dos ricos, da classe média, que vão ter que se engajar. Já que o governo não consegue entregar no nosso país, um país ainda engessado, um país muito grande, a sociedade civil vai ter que se engajar para melhorar a vida da população mais pobre. E eu vejo muito movimento acontecendo nesse sentido. Então, tenho participado de alguns movimentos, eu até contribuo em algumas instituições, como a Fundação Julita, o Projeto Arrastão, tive também na Associação Maria Ellen Drexel. Então, todos esses movimentos que a sociedade civil se engaja, eu acredito que podem trazer algum tipo de sucesso, histórias de sucesso e mais, ajudar a população carente a talvez tentar mudar um pouquinho essa realidade deles.